Salve galera, Vitor Prado na área, beleza? Tô aqui no meu rolezinho vespertino, parei pra dar uma descansada aqui nessa área de bosque muito bonita que eu gosto muito de vir pra pensar um pouco e resolvi trocar uma ideia com você aí a respeito de um assunto que de vez em quando nos é perguntado que é o porquê de cães de uma mesma raça terem desempenhos às vezes bastante diferentes em algumas tarefas, principalmente quando o assunto é adestramento de alto desempenho pra proteção, pra faro, pra pastoreio e assim por diante, beleza? Então, alguns cães se destacam muito e outros mesmo sendo da mesma raça não tem bons resultados ou tem resultados que não se equivalem a esses primeiros, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o manejo é muito importante é óbvio que adestradores diferentes com técnicas diferentes podem ter resultados diferentes existem adestradores melhores em algumas áreas e outros melhores em outras áreas mas um mesmo adestrador também pode obter resultados diferentes de cães diferentes porque simplesmente cada cão é um cão mas existem algumas coisas que a gente pode priorizar pra aumentar a nossa chance de sucesso a primeira dessas coisas é a genética, beleza? Então, o cão tem uma linha de sangue voltada a um tipo de serviço de alto desempenho proteção, faro, pastoreio, seja lá o que for então se ele vem na sua linha de sangue, as suas gerações futuras já vem apresentando bom desempenho nessa área provavelmente ele tem mais chance aí de apresentar um bom desempenho também nessa área é uma questão de genética assim como cães de exposição, por exemplo que já tem ancestrais que se destacam em exposições eles têm maiores chances de se desenvolverem bons cães de exposição também então existem cães que se destacam mais numa área cães que se destacam mais na outra aqui, por exemplo, Eva olha lá que linda Eva aqui, ó, já tá escapando vem? ah, bonitona a Eva é uma cachorra que é filha da Jade, né? que é uma cadela, assim, de exposição é uma linha de sangue de exposição então, essa cachorra não tem um bom temperamento pra guarda isso é sempre assim? é claro que não isso varia bastante de cão pra cão, né? e às vezes isso, algum cão pode nos surpreender eu tenho, por exemplo, a Jade, que é essa daqui que é a mãe, inclusive, da Eva e que tem um temperamento fantástico apesar de já ser campeã de exposições aí e tudo mais mas isso não é a regra, isso é a exceção normalmente o cão, pra ter um bom desempenho em alguma área da proteção ou do faro, qualquer coisa ele tem que ter uma genética voltada pra isso e a exposição simplesmente não é o caso beleza? então, por que da escolha do cão com o pedigree adequado para aquilo que se deseja? porque as chances vão aumentar muito, né? o pedigree que traz aí ancestrais que tem bom desempenho nas questões do trabalho vai ter uma chance muito maior de ter um bom desempenho no trabalho também beleza? outra situação é manejo às vezes o cara até tem um cão com uma boa genética mas esse cão, ele tem um tratamento que não é adequado ao alto desempenho então, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui só pra deixar a situação mais clara, certo? a alimentação, beleza? então, uma das grandes moedas de troca pra um adestramento de obediência, por exemplo é um petisco o alimento, certo? não raramente a gente conversa com bons adestradores que se destacam nos esportes aí onde a obediência é imprescindível e a gente descobre que os cães que são treinados por eles não comem na tigela só comem na mão do adestrador durante o treino ou seja sempre que o cachorro vai comer antes ele tem que obedecer alguma coisa é óbvio que este cachorro vai ter um desempenho diferenciado você pode estar pensando nossa, mas isso é uma agressividade com o animal na verdade não na verdade, como eu venho sempre dizendo aqui pra você o cão é descendente direto do lobo e sendo assim a gente tem que entender que o lobo pra comer antes ele caça antes ele rastreia antes ele abate ou seja, ele trabalha então, quando eu exijo que um cão faça um treino pra que ele possa receber o alimento dele durante o treino eu não estou sendo cruel com ele mas eu estou respeitando sim a sua natureza como descendente, aliás, direto dos lobos selvagens beleza? beleza bom ah, mas eu não gosto eu tenho dó eu acho que o cachorro vai passar fome bom isso aí vai de cada um é o manejo mas é muito mais difícil eu ter um cachorro que come três vezes por dia na tigela uma boa quantidade de ração é muito mais difícil que esse cachorro esteja muito interessado no petisco no momento né de um adestramento a não ser que esse cachorro seja um cachorro muito glutão certo? outro exemplo só pra deixar claro o que eu estou fazendo aqui agora ó não, nenhum desses cães é de alto rendimento em adestramento certo? então, nós estamos aqui passeando eu adoro isso eu acho fantástico eu gosto de ter cães nessa linha pra que a gente possa passear desfrutar do animal e assim por diante mas quando o cara tem um cão de alto rendimento normalmente esse cão não tem muitos momentos de passeio como esse ele fica boa parte do tempo preso no canil né e ele sai para treino ou seja vai comer ou vai sair do canil é sempre situação de treino é sempre perdão é sempre situação de treino ou seja esse cão ele vai estar ligadaço no treino ah, mais uma vez as pessoas nossa judiação né ele vai ficar preso ó gente adestradores que trabalham com cães de alto desempenho não treinam uma vez só por dia e toda vez que esses animais saem do canil pra treinar eles tem bons desafios mentais e físicos que vão suprir tranquilamente todas essas necessidades de espaço de atividade física de desafio mental então são cães extremamente equilibrados certo? são cães extremamente felizes dentro da proposta que se tem pra eles também beleza? então se eu tenho lá o meu cão que não tem uma boa genética que eu trato como o meu bebê que come tudo o que ele quer né eu dou até petiscos como o restinho da carne do almoço e assim por diante pra ele ele ainda tem livre acesso a ambientes espaçados e tudo mais eu não tô te condenando eu acho isso fantástico eu trato os meus cães dessa forma mas dificilmente eu vou ter um cão como esse como um cão de alto desempenho porque este cão ele normalmente não vai assim se interessar tanto no momento do treino quanto aquele cão que é tratado de outra forma e eu já disse que essa outra forma não é ruim beleza? não é ruim é só uma forma diferente de dar a mesma às vezes até mais saúde mental e física pro cão do que algumas pessoas que eu vejo por aí é super alimentando cães e mantendo cães em cima de cama e sofá e que tem contato direto com o cão como se fosse um bebê o tempo todo mas também não oferece desafio mental físico necessário pra boa saúde do animal beleza? bom é claro que esse assunto é muito mais profundo do que isso eu espero que esse vídeo tenha servido somente pra abrir os olhos e a gente começar a pensar em cães de alto rendimento de uma forma um pouco mais consciente certo? e ser mais consciente daquilo que temos em casa e o que podemos obter dele certo? lembrando que alguns cães surpreendem mesmo não sendo cães de boa genética bons pedigrees em alguma determinada área ou não estando tratados como sendo manejados como cães de alto rendimento muitas vezes eles podem surpreender e ter bons resultados mas é isso aí o objetivo do vídeo é essa explanação breve pra que a gente possa entender o porquê que a gente vê algumas coisas assim tão fantásticas na internet na televisão e muitas vezes a gente não obtém isso com os nossos cães dentro da nossa casa um abraço pra você se você curtiu clica compartilha dê sugestões aí de novos posts tamo junto e sempre abraço até mais tchau e aí Obrigado.